Oi pessoal, tudo bem com vocês? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e clique no sininho e a gente não perde toda a diversão Gente, hoje é um vídeo bem rapidinho Eu vou mostrar essa slime que eu fiz Olha Ela tá boa Olha, olha, olha E vou mostrar uma coisa que eu aprendi também Você pega Ela tá quebradiço Um pouco quebradiço, tá? Ela tá boa, só de apertar assim, né? Ela tá quebradiço Pra esticar assim, entendeu? Eu vou pegar um pouquinho de... Fica aí que eu já volto Pronto, gente, voltei Aqui eu peguei um creme que já tem a pasta de dente Coloquei, né? Também pasta Gente Ó, ela vai ficar grudenta Olha Se ela ficar muito grudenta Eu não vou postar esse vídeo Porque senão eu não vou Né? Vocês sabem, né? Como que eu vou postar Com uma bruta grudada Né? Sorte que ela tá grudando Um pouco, né? E também eu vou mostrar Uma outra Que é essa roxa E, gente, tô ali que tá Esse barulhinho aqui Que eu vi, assim, aqui Vai ver Vou lançar aqui Né? Essa tá dura, olha Tá boa de tocar Mas ela tá dura, gente Vou dar uma mergulhada Aqui neste pote Assim E tirar Desculpa, gente Pelo barulho Tá Que minha folhinha inteira Tá aqui em casa, né? Mas minha avó Tipo assim Meus pais Ela tá Branca Tá Tá bom? Tá escutando? Não li Tá muito boa Passa mais um Proquinho Só, né? Né? Ai, gente, grudou Ela vai começar A grudar Olha, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like E inscreve aqui no canal Beijo Até o próximo vídeo Tchau